Smiley O blogger vocês conhecem Wilson Music Promove novidades Porquê que você só me procura Quando eu sou ninguém mas te atura Porquê que só pensas em mim Quando todos estão longe de ti Você só volta pra casa Quando fica sem razão Ninguém mais quer te ouvir E aí você volta pra mim Deixa só te explicar Que aqui tudo mudou Aquele tempo já passou Aqui tudo mudou Aquele tempo já passou Fica a saber que aqui tudo mudou E todo amor acabou Aqui tudo mudou Essas são as últimas Lágrimas que caem por ti Essas são as últimas Essas são as últimas Depois de tudo eu percebi Que não mereço amor assim Essas são as últimas Essas são as últimas Essas são as últimas Porque você só sabe me Machuca Oh não Machuca 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 E você só sabe me Machuca Oh não Machuca Machuca Por favor não Por favor não me siga mais Me deixa seguir em paz Por que que me deixas assim Se nunca te desiludi Me diz por que que eu devo Seguir os teus passos Se deixaste o meu coração em pedaços Oh Por que que eu faço agora Por que que eu faço agora Sem mudar a regra do jogo E colocar minha mão no forro Pra nunca mais Nunca mais voltar pra ti Eu também sei que seguir Sem ti vai ser duro Nem nós os dois não temos futuro Porque pra mim esse amor já não é puro Por isso é que eu juro que essas são as últimas Lágrimas que caem por ti Essas são as últimas Essas são as últimas Depois de tudo eu percebi Que não mereço amor assim Essas são as últimas Essas são as últimas Porque você só sabe me Machuca Oh não Machuca Machuca Porque viejo me machuca E você só sabe de mim Machuca Me machuca Mentre Machuca Porque viejo me machuca Потому что, мне так não tem Me machucas muito Porque você só sabe Me machucas Um blogger, vocês conhecem Willstone Music Promovem novidades Hey, diz